Bom dia, pessoal. Muito obrigado da participação de todos. É um prazer estar com vocês. Obrigado, Mariana. Eu vou fazer uma apresentação para vocês, pessoal. Eu quero dividir em duas formas. Primeiro, eu quero passar o que é um processo de estruturação, um planejamento negocial. Ele tem uma estrutura, ele tem uma arquitetura. Isso normalmente eu passo aos convites da Mariana. Já faz alguns anos que a gente faz esse trabalho com vocês presencialmente, hoje em Zoom. E depois eu quero falar, passar um pouco sobre o que tem acontecido, das tendências que têm aparecido no mercado, o que eu tenho visto de modificações, de velocidade, de como as empresas estão virando a chave, aproveitando, embora, infelizmente, esse problema todo que tem acontecido no mundo, que vem acontecendo, mas como as empresas estão redesenhando os negócios de processo, eu acho que é uma parte importante. Nós discutimos um pouco, eu não dou nenhuma solução, mas eu faço só alguns questionamentos para vocês, pelo menos para a gente estar atento a grandes oportunidades que aparecem. Os setores estão perdendo muito, mas alguns setores estão avançando muito e quem está perdendo muito está redesenhando o processo e, no fim, tudo vai se acomodando, tudo vai se adequando, ok? Então, vamos fazer o seguinte, olha, eu devo ter uma hora e pouco para falar, eu vou dividir, então, isso na parte da estruturação da negociação, para vocês aí que estão nas startups, ou quem está empreendendo, ou quem está em empresa para intraempreender, também é importante. Vou passar os pontos importantes ao se estruturar um processo negocial e depois a gente entra nessas tendências, tá? Eu só peço desculpa que eu não posso aprofundar, pelo tempo que nós temos, eu não posso aprofundar cada item, mas pelo menos eu vou dando uma boa pincelada em cada um dos pontos, tudo bem, pessoal? Então, deixa eu só compartilhar aqui com vocês o material que eu preparei e vamos colocar aqui, deixa eu abrir a apresentação. Bom, vamos lá, então, pessoal. Hoje, bom, até a forma de cumprimentar mudou, né? Está tudo mudando muito rápido. Primeiro, eu gostaria de fazer uma provocação que eu faço em todas as palestras, que eu faço até nas aulas, né? Eu pergunto se você faz diferente, né? Eu pergunto, o mundo te pergunta, você faz diferente? Ou seja, é bolinha amarela ou é bolinha azul? Pessoal, só um toque, né? Todos nós temos algumas diferenças, temos algumas habilidades que são diferentes de outras pessoas. Cada um tem aí as suas habilidades. O que eu digo com esse ZAD é assim, valorize as habilidades que você tem, porque muitas vezes não valorizamos, porque para nós, que tem habilidade, é muito fácil de fazer, mas para o outro é muito difícil. Isso vale em processos negociais, isso vale destaque, isso vale oportunidade, tá? Tem pessoas que têm super facilidade para falar para públicos grandes, né? E quanto mais de improviso falar, claro que conhecendo do assunto, mais ele se sente feliz e à vontade. Tem pessoas que para fazer uma apresentação para algumas pessoas só, já sofrem um mês antes, por causa de uma timidez ou alguma coisa do tipo. Então, tem pessoas que têm muita facilidade em aprender vários idiomas, tem outros que não. Mas, em contrapartida, tem uns que têm uma facilidade muito grande em matemática, o outro não. Então, pessoal, eu digo o seguinte, onde você é bolinha amarela, valorize, ponha isso à tona, utilize de forma adequada, não seja humilde nesse ponto, valorize essa condição, porque ela tem muito valor no negócio, ela tem muito valor no mercado, tudo bem? Volto a dizer. Ah, isso aí para mim é fácil, é fácil, mas para o outro é difícil. Outro ponto, pessoal, importante. Isso aqui, mais uma provocação a vocês. Eu pergunto, você tem estratégia? Você tem a sua estratégia pronta, a sua estratégia? Você sabe onde você vai? Para onde você está caminhando? Porque é uma coisa interessante, porque se você não tem estratégia, você é a estratégia de alguém. Então, eu queria que você fizesse uma reflexão muito rápida agora, se nesse momento, você está com a sua estratégia pronta, você está com o seu caminho trilhado, você está com as suas condições, as suas guias de raciocínio direcionadas, ou você simplesmente está sendo estratégia de alguém? Porque se você não tem a sua, alguém pula no teu quintal, te arrebanha e utiliza essa sua bolinha amarela, ou essas suas habilidades, esses seus skills, essa condição, ele utiliza a favor da estratégia dele. Pessoal, corporações, organizações, negócios, tudo tem política. Então, fique muito atento a essa questão. Cuidado para não ficar só circulando. Ah, professor, mas às vezes eu preciso fazer parte da estratégia de alguém para que eu atinja a minha estratégia. Então, perfeito, parabéns, você tem a sua estratégia. Só não pode e não saber onde você está posicionado. Então, pessoal, esse slide é um dos mais importantes eu acho que do nosso programa, né? Saiba onde quer chegar. Se você não tem estratégia, pode ter certeza que alguém está usando você como estratégia dele. Um outro ponto que eu coloco de provocação, pessoal, é assim, né? Negociador. Olha, saiba tudo, leia tudo, entenda tudo, conheça tudo no segmento que você atua. Eu vou repetir, saiba tudo, leia tudo, entenda tudo, conheça tudo no segmento que você atua. Sabe por quê, pessoal? Porque a hora que a vida dos negócios te demandar e normalmente essas oportunidades aparecem muito de repente, por isso é importante estar pronto, a hora que ela te demandar, você estará pronto para tomar decisões mais assertivas, decisões mais lucrativas para as partes e uma decisão mais legítima. Legitimidade entre as duas partes. Então, esses são pontos que eu gostaria de colocar e deixar muito forte, bem latente essas condições para vocês. E esteja preparado, porque o mundo dos negócios é um combate e a gente nunca sabe quando aparece a oportunidade. Quando ela passa, tem que estar pronto para atingi-la, para pegá-la. Pessoal, eu vou recomendar até, tem aquele filme Jobs, o Jobs da Apple, o Steve Jobs, tem uma cena que mostra o investidor chegando à casa do Jobs quando eles eram tudo meninos e estavam lá fora esperando que o Jobs ligou 150 vezes para uma pessoa e ele mandou alguém lá e ali começou a Apple. Assistam a essa cena de filme, que infelizmente a gente não tem tempo que passar aqui, mas assistam a essa cena de filme que mostra exatamente isso que eu estou falando para vocês. Esteja pronto, saiba tudo, leia tudo e entenda tudo. O Jobs estava muito preparado na hora que chegou ali um investidor onde ele fez uma virada de jogo e naquele momento começou uma das maiores empresas que é do planeta que é a Apple. Tudo bem? Pessoal, uma outra coisa importante, processos e resultados. Foque em processos. Por quê? Melhore-os cada vez mais, pessoal. Melhore, fortaleça seus processos. Processo, processo, processo. Esse é um grande diferencial no mundo dos negócios. Você ter disciplina e ter processo. Sabe por quê? Processo traz resultado. Resultados são voláteis, eles passam muito rápido, eles chegam, mas vão embora muito rápido. E processos são sólidos. Então, é assim, pessoal. Fala assim, não, pô, vamos focar em resultado. Tudo bem, focar em resultado é importante, importante, importante. Mas, mais do que isso, você tem que ter os processos muito mais focados para sustentar aqueles resultados. Porque, com certeza, o mercado, a demanda, a vida, a empresa, ela vai te pedir condições maiores e cada vez mais. O mercado é muito rápido, pessoal. É sentido da informação que vem do mercado, sentido de uma decisão sua que tem que ser muito rápida. Por isso que os processos têm que estar muito fortalecidos para você responder rapidamente o que o mercado pede. Porque se não responder rapidamente o que o mercado pede, outro responde o que o mercado pede. E você perde a oportunidade. Tudo bem? Bom, pessoal, eu vou, então, começar aqui, se vocês quiserem, até enumerando aí, os pontos, pelo menos os principais pontos relacionados ao planejamento de uma negociação. Eu vou para uma negociação, como que eu me planejo? Como que eu me organizo? Quais são os pontos importantes que eu tenho que olhar, planejar, preparar, estruturar para poder sentar à frente do meu interlocutor ou sentar à frente dos meus interlocutores? Muitos negociadores vão para a negociação despreparados, despreparados assim. Talvez ele acredite que esteja preparado, mas não fez um exercício talvez importante que a gente vai passar aqui para vocês. Primeiro ponto, pessoal, ponto número um dos processos negociais. Desrespeito à legitimidade, ou seja, legitimidade refere-se à percepção de quão justo justo é um acordo. Quão honesta é um relacionamento? Quão honesta é uma relação? Quão honesta é um relacionamento? Então, pessoal, é importante sabermos onde estamos pisando. Por exemplo, eu vou trazer um fornecedor para dentro da minha empresa. Por exemplo, eu vou desenvolver um novo cliente para a minha empresa. Por exemplo, eu vou trazer uma empresa de serviço ou, por exemplo, eu vou pôr um produto no mercado. Quem que vai assumir isso? Se é um negócio business to business, principalmente? qual que é a legitimidade da parte? Está tudo correto? Está tudo em ordem? Porque se não houver legitimidade, pessoal, vocês, eu aconselho nem iniciar os negócios. Porque a legitimidade é algo que vai de início a fim. Ele tem transparência, límpido, ele é claro, transparente. Se a legitimidade não existir, eu aconselho não iniciar os processos negociais e não começar os negócios. Ah, professor, mas assim, não tem como porque é uma condição muito apertada de mercado, é uma condição da empresa que a gente... Então, pessoal, ok, avalie a legitimidade, enxergue se existe ou não existe, se mesmo assim precisar continuar o processo negocial, você põe um pé atrás e preparem oportunidades futuras porque saiba que pode ter problema. A gente vê problema de legitimidade em todos os lugares, em todos os pontos do mundo, acontecem situações que depois nós ficamos surpresos de ver. Então, vocês, negociadores, prestem muita atenção onde estão colocando o pé, principalmente onde existe ou não a questão da legitimidade. Avalie isso muito bem. Você se propõe a estar no mercado de uma forma legítima. Verifique se os seus interlocutores estão de uma forma legítima também. Ok, pessoal? Ponto número dois, você vai ter que estruturar as suas propostas. Então, uma proposta, ela precisa ser suficiente que resolva o interesse das duas partes. Ela não precisa ser uma proposta maravilhosa, que normalmente está um pouco mais difícil, mas que ela seja suficiente para atender as partes e que ela seja realista, que nenhum problema de caráter técnico ou legal a torne impossível. E ela tem que ser operacional ou operacionalizável. Por exemplo, é que ela possa ser implementada em suas questões, talvez, de infraestrutura necessária ou coisa do tipo. Pessoal, muitos negociadores cometem erros grotescos. Isso eu vejo nas organizações, eu vejo nas empresas. Às vezes, a proposta é suficiente. Vamos embora, daqui a pouco tem um acordo fechado. Quando você vai verificar, ela tem um problema relacionado a uma licença que você precisa tirar no mercado, no governo, ela tem, às vezes, problema de um problema técnico, às vezes, tem um problema de infraestrutura. Então, é importante verificarmos esses três pilares, pontos, esses três pontos que norteiam o nosso planejamento da negociação. Porque, muitas vezes, a negociação acaba no segundo pilar ali, ela não é realista. Às vezes, ela acaba no terceiro pilar, ela não é operacional. Bem, pessoal? Terceiro ponto importante que eu gosto de destacar no planejamento, e esse é algo que deve estar muito claro para você quando vai entrar num processo negocial. Por exemplo, por exemplo, existe o que a gente chama de posição máxima, posição ideal, perdão, posição máxima ou ideal que você deseja atingir naquela negociação, o máximo de satisfação possível. Você pode ter a sua posição alvo ou posição satisfatória ou, então, um mínimo aceitável. O que seria? Um pouquinho só, deixa eu voltar aqui a minha câmera. Um segundo, pessoal, deixa eu reorganizar aqui a minha câmera. O que seria? O que seria essas três condições? Por que eu coloco do mínimo ao máximo e tenho uma proposta alvo? porque toda vez que nós vamos para uma negociação, muitas vezes, coisas aparecem, coisas novas ou condições importantes que podem, de certa forma, compensar, muitas vezes, um posicionamento máximo que você espera e um posicionamento alto. Talvez você possa fechar no mínimo dependendo do que vier ali naquele momento da negociação. Está claro, pessoal? Então, você fala assim, puxa vida, eu estou muito bem planejado e posso, de certa forma, trabalhar nesse ponto mínimo porque alguns interesses que são importantes para mim, a gente vai falar isso daqui a pouco, apareceram no processo negocial. Então, pessoal, tenha isso muito bem mapeado, porque muitas vezes você não tem a oportunidade de um retorno na negociação. Ok? Outro ponto que nós precisamos nos posicionar, as abordagens e natureza prática. Você tem que tomar um partido ao momento, ao ponto que vai para um processo negocial. Primeiro, o que eu vou fazer numa negociação? Eu vou competir ou eu vou cooperar? Eu vou para uma abordagem integrativa, já falando em linguagem de negociador, ou eu vou para uma abordagem distributiva? Você entenda o que você vai fazer. Eu vou competir ou eu vou cooperar? A abordagem integrativa, pessoal, está ligada à questão da cooperação, destinada a criar ou agregar valor naquele relacionamento. Então, ela é para relacionamentos a longo prazo, essa condição da abordagem integrativa. Então, é importante que no meu planejamento eu estruture pontos que fomentem no momento da negociação a questão da integração. Por quê? Porque eu tenho interesse naquele cliente, eu tenho interesse naquele fornecedor, eu tenho interesse naquele mercado a longo prazo. Eu tenho uma certa, eu quero criar uma interdependência. Então, eu entro com uma abordagem integrativa, agregando valor às partes. A negociação acontece, professor? Claro que acontece, mas de uma forma muito mais colaborativa. Agora, o segundo ponto, uma abordagem distributiva orientada para reivindicar valor. É voltada mais a uma competição. E eu costumo dizer que são para negociações pontuais ou para relacionamento a muito curto prazo. Eu vou para uma negociação, eu vou utilizar tudo dos meus poderes, das fontes de poder, eu tenha, para poder alcançar o melhor resultado possível para mim, porque eu quero tudo resultado e baixo ou nenhum relacionamento. Eu só quero trabalhar, fazer aquele job naquele momento, fazer aquele trabalho naquele momento, e não me interessa mais uma continuidade. É uma negociação pontual. Bem, pessoal, diz respeito à questão de você fazer algum tipo de aquisição que depois você perde a relação, você não tem uma dependência, que é diferente de eu comprar uma máquina. Por exemplo, quando eu fiz aí uma estruturação de um processo negocial, quando eu estava ainda em uma das corporações, eu trabalhei um grupo de comunicação, um grupo de Estado, nós fizemos a negociação e a aquisição de uma grande máquina da MAN, da Volkswagen. uma máquina muito grande com, sei lá, 150, 200 metros de comprimento, com alguns andares de altura, para produzir aqueles jornais, aquela circulação, nós fomos para uma abordagem integrativa. Os alemães vieram para uma abordagem integrativa. Por quê? Porque existia uma certa interdependência. Eles tinham muito interesse em entrar no Brasil, porque eles não tinham essa referência ainda, e nós fomos a primeira empresa a trazer o equipamento desse para o Brasil. Isso foi uma grande propaganda para eles, abrindo o mercado sul-americano, abrindo a América do Sul, e para nós foi muito importante. Por quê? Porque nós tínhamos, temos ainda, toda uma dependência tecnológica para fazer os upgrades dessa máquina, para fazer a condição das manutenções. Eles colocaram estrutura aqui no Brasil para poder atender não só ao nosso grupo, como o que o nosso grupo proporcionou para ele de vender equipamentos. Porque é um grupo gigante, comprou de um outro grupo gigante, e os outros grupos gigantes estavam, ou vieram a estar interessados. Tudo bem? Agora, pessoal, a grande questão que eu falo da abordagem integrativa e distributiva é assim. Essa é a grande sacada do negociador. Se você vai para uma negociação e você está num contexto integrativo, como é que eu faço quando o meu interlocutor está num contexto distributivo? Eu tenho interesse a longo prazo? Ele não. Ou eu tenho interesse numa continuidade. Talvez ele não viu grandes oportunidades e não está interessado. Então, eu estou integrativo, já me preparei, já me planejei, e ele está distributivo. Eu posso encontrar isso à frente? E, normalmente, isso muito acontece. Então, existe a virada do negociador. O que eu, negociador, planejo para tirar o meu interlocutor de uma abordagem distributiva, competitiva, e trazê-lo para a integração, para nós caminharmos juntos. Ora, muito importante levarmos uma série de oportunidades, uma série de detalhes que agucem os interesses da outra parte para que ele venha numa condição contínua. Quantas vezes, pessoal, até hoje, na minha vida dos negócios, quantas vezes encontrei condições distributivas pela frente, e, claro, que com todo um planejamento negocial, nós conseguimos reverter essa situação e caminhar para uma condição de relacionamento a longo prazo. Você tem que aguçar que o seu interlocutor enxergue valor nas oportunidades que você está levando. Muitas vezes, o que é caro para ele é barato para você, e muitas vezes, o que é caro para você é barato para ele, ou muitas vezes, o que é importante para você não é para ele, e vice-versa. Tudo bem? Um outro ponto, pessoal, é muita coisa para ver, né? Outro ponto importante, são o que a gente chama de posição e interesses no processo negocial. E nós colocamos, normalmente, nós que damos aí esses treinamentos na parte de negociação, nós colocamos essa figura do iceberg, isso é muito clássico, né? Por exemplo, a parte de cima do iceberg é o que a gente chama de posição, é o que é tangível e é o que eu estou enxergando. Ele é o objetivo. E a parte de baixo, a parte submersa do iceberg é o que são os interesses, ou seja, as reais necessidades das partes. Eu costumo brincar até que, assim, o Titanic, né? Ele bateu na parte de cima, mas o que afundou foi a parte de baixo, porque a estrutura do iceberg é muito forte, ela tem a condição da maior parte submersa e que é aí que nós fazemos a relação com a questão da negociação. Ou seja, os pontos importantes, eu costumo brincar que os grandes diamantes das negociações estão na parte submersa, estão na parte de baixo desse iceberg. Por quê? Em negociação, quando você trabalha a posição na linguagem dos negociadores, você está batendo muito normalmente em preço, desconto, cotas, algo muito tangível. Ok, pessoal? Algo muito objetivo. Todo mundo enxerga, por isso que ele está na parte de cima. Agora, a parte de baixo são os reais interesses e as reais necessidades. Uma coisa que eu quero, uma coisa que eu preciso. Uma coisa que o meu interlocutor quer, uma coisa que ele precisa. Então, pessoal, toda vez que você for para uma negociação, primeiro, trabalhe a parte de baixo do iceberg, ou seja, prepare tudo que é interesse para você em relação àquele fornecedor, àquele cliente ou àquele interlocutor e, se você puder, preparar de forma antecipada também algumas possibilidades de interesse dele para com você ou de interesse daquela empresa para com a sua ou o que você pode ofertar e o que ele pode ofertar, se você puder fazer essas duas relações, elas podem se conversar, elas podem se integrar, porque muitas vezes existem muito mais objetivos que são convergentes do que alguns que são divergentes. Existem muitos desejos que podem ser convergentes do que divergentes. Bem, pessoal, existe essa condição importante. E olha, eu falo para vocês com muita, muita, muita firmeza, muita tranquilidade pelo que eu vejo no mundo dos negócios. muitas vezes, quando você estrutura muito bem a parte de baixo do iceberg, vamos falar assim, deixa eu ver se eu pego minha canetinha muito rápida aqui, muito rapidamente aqui, só um minutinho, pessoal. Pessoal, quando você estrutura muito bem a parte de baixo do iceberg e você discute com o seu interlocutor esse ponto ou esses pontos importantes aqui, que tem essa convergência de interesses das partes, volto a dizer, muita coisa que é caro para você pode ser barato para ele e muita coisa que é caro para ele pode ser barato para você. O que é importante para ele, talvez não tão para você e vice-versa, trabalhe essa parte de baixo inteira e aí que está um ponto inteligente dos processos negociais que depois, professor, mas é importante escutar preço? Claro, depois você vai subir para a parte de cima do iceberg, depois que explorou, tudo aqui embaixo, aí eu venho para a parte de cima. Vou falar uma coisa para vocês, muitas oportunidades e negociações que eu participei e participo ainda, quando estrutura muito bem essa parte de baixo do iceberg, a parte de cima, a posição, muitas vezes ela perde um pouco do efeito. Ela já não tem tanta importância, pessoal, ouve isso, ela não tem tanta importância quanto tinha antes, porque negociação é uma rede é um momento de tensão e executivos muito bem preparados muitas vezes se apegam, até por muita ansiedade, se apegam a discutir posição preço, está certo? Para tentar tirar o melhor proveito, então fica uma condição ali muito de disputa, muita posição, muito objetiva e muitas vezes esquece de enxergar a parte de baixo. Sabe aquela sensação que você fala assim, poxa, se eu soubesse que você, poxa, se eu soubesse que a tua empresa, ah, mas se eu soubesse disso antes, então, pessoal, prepare isso antes, está certo? Procure saber, a empresa tem associações, a empresa tem condições de me colocar frente a outros clientes, a empresa tem condições de ampliar os meus negócios e o que eu tenho a oferecer a ela também, então trabalha tudo isso da parte de baixo. Poxa, eu tenho um processo de manutenção diferenciado, eu tenho um processo com pessoas, com os melhores técnicos, eu tenho uma condição de trabalhar uma garantia melhor, uma garantia maior, tudo isso é parte de baixo do iceberg. E aí você vai fazer essa conversão, vai fazer esse trabalho e aguçar as outras partes. Quando subir para preço, pode ter certeza que o preço, a questão do desconto, ela já fica com um efeito menor. Pode ser se discutir de uma forma até um pouco agressiva, mas com certeza, quando trabalhou a parte de baixo do iceberg, existe muitas oportunidades que os interlocutores muitas vezes não enxergam. Eu só deixo apagar aqui com a minha borrachinha aqui essa bagunça toda que eu fiz. Eu espero que vocês tenham entendido muito bem essa questão. Muito bom. Vamos em frente, pessoal. Vamos tocando o barco. Outro ponto, que a gente não pode aprofundar muito, mas outro ponto que você tem que colocar lá na sua estruturação do processo de negociação, é o que nós chamamos de fontes de poder. Ou seja, o que são as fontes de poder? O que eu tenho de poder frente aos meus interlocutores e o que os meus interlocutores têm de poder frente à minha pessoa ou frente à minha empresa? O que eu tenho de poder que eu posso destacar para utilizar no momento do processo negocial? Eu não estou dizendo, pessoal, que você utilizar suas fontes de poder tem que ser, naturalmente, uma abordagem distributiva. Não. Você pode usar suas fontes de poder, sim, em uma abordagem totalmente integrativa. Ok? Então, rapidamente, passando por alguns, por exemplo, fonte de poder aqui, o primeiro, uma fonte de poder da concorrência. Toda vez que você for a uma negociação, se o seu interlocutor tiver oportunidades de fazer aquisições com outros fornecedores ou com outros players, ele conta com a fonte de poder da concorrência. ou seja, ele cria essa condição para você. Mas, de certa forma, você conta com a fonte de poder da legitimidade. A sua empresa, ela é impecavelmente muito bem colocada no mercado, pessoal. Ela tem um precedente muito importante. Então, muitas vezes, quando o seu interlocutor possa estar usando uma fonte de poder da concorrência frente a você, você, com a sua fonte de poder dessa identificação no mercado de legitimidade, pode, talvez, afrontar essa fonte de poder. Não se fala de outra empresa, de outra pessoa em negociação nenhuma. Você fala de você e você fala da sua empresa. Você fala da sua condição e você ressalte o que tem de importante. Está claro isso, pessoal? Então, muitas vezes, quando alguém te afrontar com uma das fontes de poder dele, você tenha no seu planejamento outras fontes de poder que você possa, de certa forma, colocar nesse processo negocial. Talvez até de uma forma harmoniosa, mas se legitimando, fazendo valer aquela condição. Depois vem fonte de poder dos riscos, o quão disposto você está a correr risco, fonte de poder da especialização, o quão especializado eu ou minha empresa somos no mercado. Olha aí, pessoal, as startups, quem está participando de vocês que estão em startups, o quão vocês são especializados, o quão o seu produto é especializado. Isso é uma fonte de poder importante. Isso é uma fonte de poder que, inclusive, ela afronta a fonte, ela pode ajudar quando alguém usa a fonte de poder da concorrência com você. Entendeu? Fonte de poder de conhecer as necessidades. Pessoal, conhecer as necessidades do seu interlocutor, isso é fundamental. Por isso que eu coloco aquele primeiro slide. Saiba tudo, leia tudo, entenda tudo, conheça tudo. Porque a hora que estiver pronto, você conhece o que está acontecendo lá dentro. Muitas vezes, você conhece mais do que ele precisa. Eu faço consultoria e, às vezes, eu entro numa empresa e aquilo vai até contra. A pessoa pede uma condição. Eu, com uma visão mais sistêmica, se eu conheço aquele mercado, eu tenho alguns nichos que eu atuo, se eu conheço aquele mercado, eu falo, olha, você nem precisa desse negócio dessa forma, desse tamanho. Você precisa de algo agora menor para estruturar, para fazer aqui, para fazer ali e depois, sim, fazer um trabalho maior. Isso, pessoal, é conhecer as necessidades. Você está à frente dos seus concorrentes. Tudo bem? Uma outra fonte de poder importante, que é a fonte de poder da identificação. O quão ou quanto eu sou identificado no meu mercado, no mercado que eu atuo, no segmento que eu atuo. O quão o meu produto, ele é identificado no mercado. Então, pessoal, eu ainda até brinco, aquele M amarelo do McDonald's deve valer mais do que o McDonald's, se você for olhar. Porque vai criar fonte de poder da identificação assim lá longe, porque aquele M amarelo ele é inconfundível no planeta inteiro, no mundo inteiro. Então, você, pessoa ou empresa ou produto, eu não sei, como que você cria essa fonte de poder de identificação, perdão, essa fonte de poder da identificação no mercado. Tudo bem, pessoal? Isso é um ponto importante. Fonte de poder da persistência, ser persistente, nesse filme que eu falei para vocês do Job, olha isso que ele usa dessa fonte de poder, que ele era uma pessoa extremamente persistente. Capacidade persuasiva, tem pessoas que têm isso muito naturalmente, e a capacidade persuasiva, pessoal, deixa eu só dar um toque para vocês, tem gente que tem uma facilidade muito grande em comunicação, tem gente que tem uma facilidade muito grande com persuasão, mas a persuasão jamais pode passar os limites do que realmente o seu interlocutor precisa. Porque se ela passar os limites, você ceder dessa sua fonte de poder de persuasão, se você ceder isso, ou seja, fazer com que o interlocutor compre mais do que necessita ou mais do que precisa ou alguma coisa do tipo, isso fere os princípios éticos e fere os princípios da legitimidade. Sabe aquela coisa, alguém fala assim, puxa vida, ele é um encantador de serpentes, ele é uma pessoa impecavelmente, me convenceu, pô, mas, sabe, eu estou me sentindo enganado, então precisa tomar muito cuidado. Persuasão é importante? Fantástico, pessoal, a fonte de poder é importante, utilize a fonte de poder da persuasão, mas desde que ela tenha o seu limite, tudo bem, pessoal? Não pode utilizar isso de uma forma que não venha a ser ética, que ela não venha a ser correta. Deixa eu apagar esses pontos que eu coloquei aqui. E por último, a fonte de poder da atitude. Hoje, principalmente as empresas, elas estão valorizando muito a atitude. muitas vezes valorizam mais a atitude do que a capacidade técnica. A capacidade técnica você desenvolve a pessoa, né? A atitude não, pessoal. Ou a pessoa tem ou não tem. Você não pode acordar de manhã e falar assim, não, hoje eu vou ser uma pessoa de atitude. Vá até meio dia, uma hora da tarde, depois perde. Então, pessoal, claro que dá para melhorar, dá para melhorar, dá para trabalhar, dá para trabalhar, mas assim, pessoal, a fonte de poder da atitude, de você estar pronto, proativo, e inclusive, que é o que nós estamos discutindo aqui, planejamento de negociação é atitude de pessoa, não é atitude de negociador. Então, isso é uma fonte de poder extremamente valorizada. Utilize-a, né? Se tem essa bolinha amarela, utilize-a. Outro ponto, pessoal, a gente tem que olhar é a estruturação de uma melhor alternativa caso não acordo. Chamo de uma forma muito simplória por aí de plano B. Eu não falo nem plano B. O Máquina, esse acrônimo, o melhor alternativo em caso de um acordo, ele tem que estar muito bem planejado e estruturado no seu processo negocial. Infelizmente, eu não tenho tempo de aprofundar nesse assunto, mas eu lembro uma época que eu fui fazer um desenvolvimento de um fornecedor na China, logo no começo, no começo, isso já faz alguns anos, foi a primeira vez que eu tinha ido à China, eu ia com muita frequência, mas foi a primeira vez que eu fui desenvolver um grande fornecedor na área de papel e celulose. Eu fui buscar esse fornecedor na China para poder discutir com os canadenses onde nós estávamos tendo a maior fonte de fornecimento e eu precisava melhorar a condição não só da matéria-prima, mas eu precisava melhorar a condição de custo por uma missão que me foi dada numa corporação. Então, antes de ir discutir com os canadenses, eu organizei um plano de máquina, melhor alternativa em caso de um acordo, por quê? Porque eu sabia que o América do Norte, os canadenses, não teriam, talvez, condição de me atender pelos custos que eles tinham de produção. Então, eu fui à China, não é que eu fui à China por um preço barato, não. Papel celulose é um comodity, pessoal. Eu fui à China porque eu precisava de um fornecedor gigante, enquanto essas fábricas dos meus fornecedores canadenses produziam um milhão de toneladas por ano, esse único grupo em Shandong, Wattai, na província de Wattai, produzia, acho que, 10 a 12 milhões de toneladas por ano. Então, não dá para comparar, são gigantes. Então, eu fui buscar essa alternativa, fui entender a questão, fui fazer testes de engenharia, testes técnicos, fiquei lá um tempo razoável, fiz testes logísticos, quando nós homologamos esse fornecedor no Brasil, aí sim, isso demorou 60 dias, aí sim, eu fui renegociar com os meus canadenses, com os canadenses, os meus fornecedores canadenses. Então, nesse momento, eu estava com um plano de máquina muito bem estruturado, para poder abrir a negociação. Eles não puderam atender. Como eles não puderam atender, eu tive a fonte de poder, é uma fonte de poder importante você ter alternativa, eu tive a fonte de poder de sair daquele grupo, deixei um pouco lá ainda de fornecimento, porque essa questão de mercado internacional é complexa, e fui deixar a maior parte com o fornecimento desse grupo gigante. Tudo bem, pessoal? Então, a máquina tem que estar testada, aprovada, homologada, muito claro, para o momento que você tiver uma negociação, se você sentir a necessidade de sair, porque não está fechando, você tem para onde pular. É a pessoa até que vai fazer uma solicitação na empresa que está, para uma melhoria salarial, uma melhoria de cargo que merece, que tem, mas ele fala, bom, eu vou fazer essa tentativa dessa negociação, mas eu vou desenvolver externamente uma melhor alternativa em caso de não acordo interno. Bem, pessoal? Porque eu tenho para onde ir, eu tenho para onde ir, eu tenho onde pular, eu tenho onde ficar. Então, a máquina funciona muito bem dessa forma. Teste e o aprovo, tá? Outro ponto, pessoal, que a gente chama, eu deixei churiado aí com o amarelo, a zona de provável acordo, a zona de possível acordo, nós negociadores chamamos de SOPA, isso está muito claro na linguagem do negociador. O SOPA, pessoal, é simplesmente uma intersecção que existe entre o interlocutor A e o interlocutor B. Se o A, se a gente for falar de uma forma muito simples, assim, de uma compra e venda, se o A está disposto a trabalhar de 90 a 92, sei lá, eu quanto, reais, dólares, o que for, e o B está disposto em 91, 93, existe uma intersecção aqui. Então, nós vamos explorar os nossos negociadores, é importante que a gente, que saibamos isso no planejamento para explorar esse range aqui da melhor forma. Mas o que eu falo a vocês, o que eu posso assegurar a vocês, que no mundo de hoje, que tudo está tão difícil, isso sempre foi assim, mas muitas vezes o SOPA não existe, o interlocutor A é 90 a 91 e o B de 92 a 93. Então, não há essa possibilidade de acordo, não há essa intersecção. Importante, nesse momento, você negociador está planejado, você planejou, eu vou para a negociação, sei que existe um afastamento desse, não existe uma SOPA, não existe uma zona de proato acordo, então o que eu vou trabalhar, pessoal? O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar os interesses da outra parte, eu vou trabalhar a parte de baixo do iceberg, eu vou para uma questão integrativa, ou seja, eu começo a trabalhar para poder criar um mínimo, uma faixa, um range de SOPA no primeiro momento da negociação. Porque se não existe já esse range, não existe essa zona de provável acordo, e se eu for distributivo, como vocês viram nos episódios anteriores, e trabalhando posição para cima do iceberg, e o outro lado também, aí começa a existir uma escalada irracional, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e isso, pessoal, ao invés de intersecção, causa cada vez mais esse ato, essa abertura, esse afastamento, tudo bem? Então, você, negociador, se sabe que existe uma dificuldade de uma zona de possível acordo lá, existe uma diferença, vamos trabalhar para fazer essa intersecção. Professor, isso é difícil, é demais e difícil, pessoal, mas para isso que nós estamos ouvindo aqui e trabalhando. Para, testa teu plano, planeja, olha, criatividade, por isso que eu falo, pessoal, eu levo bastante a sério isso, planeje seus processos negociais, entenda todos esses pontos, tá? Isso eu vou ter que passar um pouco rapidamente, mas é importante ver essa matriz, estratégias e táticas de negociação, ela diz, ela põe, é um pouquinho só, pessoal, ela põe no ponto de baixo aqui o que a gente chama de resultado, e ela põe nesse eixo de baixo, e nesse outro eixo ela põe o que a gente chama de relacionamento, então você precisa entender e planejar o que você vai fazer no seu processo ou na sua negociação. Por exemplo, pessoal, eu vou para a negociação usar de poder, vou dar um exemplo só, tá? Eu vou para a negociação com os de poder, ou seja, eu vou distributivo, ou seja, eu vou trabalhando a parte de cima do iceberg, por quê? Porque eu tenho a fonte de poder da concorrência, quer, quer, não quer, tem quem quer, é que a gente coloca normalmente assim. Então, por exemplo, pessoal, eu vou pensando na maior parte da matriz em resultado e na menor parte da matriz em relacionamento, ou seja, eu não tenho interesse a longo prazo, então eu vou explorar a negociação de uma forma distributiva usando do poder que eu tenho, de repente, só eu sou especializado naquele determinado segmento de mercado e eu não tenho interesse em continuidade com aquelas empresas, eu trabalho de uma forma mais, eu não, mas vamos dizer que eu estou pensando muito numa condição muito spot, eu vou lá, faço o job e saio, eu vou lá, faço e saio, eu vou lá, faço e saio, porque esse é o meu business, esse é o meu mercado, vamos dizer assim, então você está muito correto, muito certo em usar de poder, tudo bem? De repente, pessoal, não, eu vou na estratégia do amaciamento, para nós, negociadores, o amaciamento é vocês manter a parte mais alto em relacionamento e a parte mais baixa e a parte mais baixa em resultado, primeiro eu trabalho muito relacionamento e resultado eu não priorizo, por quê? Porque eu tenho interesse em ter aquela empresa no meu portfólio, eu tenho interesse em ter aquela pessoa na minha empresa, eu tenho interesse em entrar naquela relação para depois, futuro, eu trabalhar novos projetos, vamos dizer, um grupo, ele tem uma oportunidade de eu começar a fazer parte do quadro dele, de fornecedores, então, de repente, eu amacio, eu aceito as colocações da outra parte, ponho o pé lá, começo a um relacionamento e depois, no futuro, aí eu vou buscar meus resultados, estou pensando no futuro de condições melhores, deixa eu só apagar tudo isso aqui, pessoal, ok, ok e ok. Ah, e tem o que a gente chama de integração, deixa eu pegar a canetinha aqui, integração, é o ponto mais alto da matriz de resultado e o ponto mais alto da matriz de relacionamento, onde nós costumamos dizer o seguinte, eu costumo chamar isso de alta maturidade, alta maturidade desse relacionamento é assim, é na alegria e na tristeza a questão da relação das empresas, bem pessoal, já existe uma interdependência das empresas, um já faz parte da estratégia do outro, então, na alegria e na tristeza, essas empresas, elas se interrelacionam de uma forma integrativa, negociar, negociando verdadeiramente. Ok, um ponto que eu, talvez, acho que é o nosso último ponto aqui, é importante, pessoal, a se considerar, talvez um dos mais importantes é o que eu chamo de perfis de comportamento dos negociadores, dos interlocutores, eu chamo não, desculpa, o que a literatura chama, é até um pouco meio forte falar de comportamento, porque comportamento está muito ligado a questões da psicologia, mas nós, negociadores, pessoal, nós identificamos quatro perfis que nós enxergamos de comunicação e de comportamento numa negociação. Então, dividido aqui, entre a razão e a rapidez, nós temos pessoas com perfil pragmático, entre a rapidez e emoção, nós temos pessoas com perfil expressivo, entre emoção e uma certa lentidão, nós temos pessoas com perfis, com perfil afável, e entre uma lentidão e a razão, nós temos pessoas com perfil mais analítico, tudo bem? Então, pragmático, expressivo, afável e analítico. Pragmático são pessoas muito mais agressivas, buscam, priorizam muito resultados e muito rápido, o expressivo, são pessoas rápidas também, mas gostam de uma boa história, gostam de se posicionar, gostam de um planejamento, de um plano, de projeto, gostam de um desenvolvimento, é muito criativo e se relaciona muito bem. Esse é o comercial, esse é o cara do marketing, tá? O afável, pessoal, ele está entre a emoção e a lentidão, ou seja, ele está muito mais voltado à equipe, a pessoas. Esse cara faz um papel importante em um processo negocial, porque ele põe as pessoas juntas, ele é uma pessoa, normalmente, uma pessoa muito mais, que tem muito mais facilidade de relacionamento, onde muitas vezes dois pragmáticos estão se degradando em uma negociação, tendo um afável à mesa, ele faz uma, ele comanda aquilo de uma forma mais adequada, colocando novamente os três, os trilhos, deixando, esfriando um pouco as cabeças para a negociação continuar de uma forma muito mais colaborativa, porque quando só tem pragmático, pessoal, normalmente as negociações são muito mais aquecidas, são muito mais fortes, né? E entre a lentidão e a razão, tem o analítico. O analítico, normalmente, é aquela pessoa das ciências exatas, normalmente, é um engenheiro, normalmente, é um técnico, que ele gosta de números, ele gosta de dados, ele gosta de gráficos, ele gosta de informações que estejam embasadas ou fundamentadas em alguma condição científica. Esse é o analítico. Normalmente, quando eu vou para a negociação, eu procuro entender, eu não conheço a pessoa, eu procuro entender qual é a formação, qual é a atuação dela. Se você vê que é uma pessoa lá mais formada numa parte de engenharia, é uma pessoa que está muito mais ligada à parte de produção, pode ter, não é uma certeza, mas, assim, existe uma grande probabilidade de ele ser uma pessoa analítica. Ah, eu vou para uma negociação, mas o meu interlocutor é um cara que passou por várias corporações na área de marketing, na área comercial. Pode ter certeza, pessoal, quase, quase, certeza, que ele é uma pessoa expressiva, que não dá para pôr um pragmático numa área comercial, porque, senão, ele vai lá e ele quer apertar, ou, o analítico até vai numa área comercial, mas é importante que tenha um expressivo junto para poder priorizar ou para poder encantar um pouco mais o outro lado. E o analítico dando aqueles feedbacks técnicos que o cliente pede, tudo bem? Porque o analítico, normalmente, ele é uma pessoa um pouco mais reservada, ele é uma pessoa que fala menos. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Vamos lá. Eu preparei esse quadro, isso aqui não tem literatura, ou isso aqui eu preparei para o Minha Conta e Risco, que, pessoal, o importante disso é você conhecer o perfil que você tem e conhecer o perfil do seu interlocutor. Entendeu? Então, muitas vezes, você senta em uma mesa de negociação e tem quatro ou cinco perfis diferentes à sua frente. Perdão. Tem dois ou três perfis diferentes à sua frente. Então, você precisa direcionar uma comunicação adequada para cada perfil. o pragmático vai te apertar. O expressivo vai querer uma história boa. O analítico, ele vai querer dados, números, que fundamentem. Pessoal, eu já sentei à frente de time de negociadores onde tinha três perfis de comportamento e, num momento que eu verifiquei uma condição colocando algumas preliminares, eu percebi que o pragmático que tinha, que por acaso era a pessoa que tinha a caneta da aprovação, ele não tomava decisão se o analítico dele, da equipe dele, não desse uma aprovação. Então, perceber essas coisas no ambiente, esses pontos no ambiente negocial é importante. Por quê? Porque você pensa que aquele que tem a caneta para decidir é a pessoa, é o que decide, é o que decide verdadeiramente, muitas vezes não. Muitas vezes ele se baseia nas informações do analítico dele ali que autoriza ou não o fechamento, porque muitas vezes o que tem o poder da caneta não tem o conhecimento técnico suficiente para poder fechar. Então, assim, eu estou numa negociação dessa e estou percebendo que quem decide esse aqui, esse que aprova, então é bom que a minha comunicação esteja preparada, planejada, para que eu leve informações importantes para aquele analítico, números, dados, critérios técnicos, ou se eu não sei, é importante que eu tenha um analítico da minha empresa, da minha corporação junto, para poder fazer essa ponte com o analítico de lá e assim favorecer um processo de decisão. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, quando você está numa negociação, entenda que o pragmático é resultado, o expressivo é criatividade, o afável, pessoas, e o analítico, cautela, tá? O analítico, ele pensa muito, o analítico é aquele cara que decide, ele só vai decidir se é, se está claro, mais meio ou menos meio, você entendeu? Isso é muito coisa de engenheiro, pessoal, muito coisa de quem é técnico, tá? Já é diferente de um expressivo, já é diferente de um comercial. Ok. E por último, para falar dessa parte da estruturação do processo de negociação, trate de conflitos, né? Não podemos aprofundar muito pelo tempo, mas conflito, ele tem duas raízes, ou ele é de causa real ou ele é de causa emocional. Pessoal, não deixe conflito sair da causa real, que ele tem uma estrutura, e descer para a causa emocional, porque se você não trata conflito adequadamente, se você não tem um tratamento específico para aquilo, por exemplo, começou na tua área de projetos, começou um problema de conflito em relação a um prazo entre duas equipes, se projeta ou o que for. A questão do prazo é importante você saber o porquê que aquele conflito está acontecendo entre aquelas duas áreas. Ah, o prazo está relacionado a um problema de mão de obra, de capacidade de mão de obra de uma das equipes. Está faltando, está escasso. Então, resolva. O conflito está na causa real. O problema é quando você não resolve essas condições e ele desce para o emocional. Já começam as pessoas já se estranharem, já começam aquilo, as pessoas se mal dizerem, as pessoas já começam aqueles pontos de fofoca, já começam aquela condição que não tem nada a ver exatamente com aquela política, norma, procedimento, critério da empresa. Tudo bem? Então, o emocional eu coloquei, está muito relacionado aqui a coração e o racional, o real, está muito a racionalidade. Pessoal, eu passei muitas vezes por isso em organizações, até passo ainda, muitas vezes em negociação, o seu interlocutor ele toma uma postura emocional. Tire ele de emocional, separe pessoas de problema. Você, principalmente, não entre numa questão de emoção. Trabalhe sempre a racionalidade, separe as pessoas dos problemas, entendeu? Muitas vezes nós, principalmente nós, povo latino, nós estamos muito focados à questão da emoção. Isso é uma característica do nosso povo, tudo bem, pessoal? Então, trabalhe muito bem isso a você e não deixe que a emoção tome conta. Sempre o racional, sempre o real. Ok? Pessoal, tudo bem aí? Eu queria agora começar a parte 2 desse nosso, dessa nossa palestra. Então, pessoal, olha, uma arquitetura de que você tem que avaliar para estruturar processos negociais está aí, está colocado aí nesses itens que nós vimos. Essa é a sua estruturação, essa é a sua organização, essa é a sua forma de planejar, são pontos que você pode olhar para poder fazer o seu planejamento estruturado e adequado. Desculpa, eu não sei, alguém falou? Roberto. Oi, Lucas, desculpa, para não me enxergar. Deixa eu só, deixa eu só descompartilhar aqui para ver se eu... Fala, Lucas, coisa não. Legal. Roberto, é o seguinte, nós temos algumas perguntas e a gente acha que seria legal fazer essas perguntas antes de entrar na segunda parte. O que você acha? com certeza, com certeza, Lucas. Beleza. Bom, a primeira pergunta é do Leonardo, de uma empresa incubada nossa na Encanto, chamada Andergil, tá? Ele pergunta assim, professor Roberto, como identificar se a nossa estratégia é válida ou se somos estratégias de alguém, né? Sem saber que somos essa estratégia de alguém, né? Como medir esse cenário? O Leonardo perguntou, Leonardo, pergunta inteligente, parabéns, muito bem. O Leonardo, é assim, né? Num processo negocial, se vocês, é uma startup, vocês estão desenvolvendo um serviço, um trabalho, um novo produto, alguma coisa do tipo, é importante que você enxergue onde o seu produto vai chegar, o quão os interesses daquela empresa ou desse mercado tem no seu produto, tudo bem? Então, é um ponto importante. Então, entenda que, se aquilo tem uma boa continuidade e você tem um planejamento, de onde você vai, você pode lançar um produto, pode lançar algo novo, um serviço, ou o que for, e aquilo vai se perpetuando no mercado, você vai melhorando, essa é a sua estratégia. Por exemplo, eu quero chegar a ter esse produto desenvolvido de tal forma que pelo menos 70% das empresas do segmento que eu procuro atender tenha meu produto de alguma forma nessas empresas. Então, isso é a sua estratégia. Ok? Agora, o que acontece ser a estratégia de alguém? É logo de cara, se você, ô Leonardo, deixa eu tentar explicar, se você tem essa estratégia, a startup está pensando, 70% do mercado, estou exagerando, pessoal, 70% do mercado tem que ter essa nossa inovação, desse mercado de segmento, sei lá, do varejo, ou o mercado farmacêutico, ou o que for, tem que ter esse nosso software, esse nosso produto, esse nosso serviço, é uma estratégia nossa. Joia, beleza, então está pronta a sua estratégia e você vai criar, Leonardo, as guias de raciocínio para atingir essa sua meta. Olha aí de novo, processo fortalecido para atingir esse tal resultado. Aí, Leonardo, quando você percebe que você começa a fazer parte da estratégia de alguém, é ser uma das empresas ou algumas empresas, ele venha te limitar naquela condição. Ele enxerga que aquilo que você está pondo no mercado é extremamente importante, aquilo vai ser algo de um diferencial muito grande para ele no mercado vender mais, se expor mais, trabalhar mais, estar posicionado melhor e aí ele vem e te limita. Ele fala, numa negociação, ele vai te colocar algumas limitações, pode até tentar te remunerar bem, melhor, aí você avalia o que você acha melhor, mas ele vai tentar te limitar a que você fique restrito àquele fornecimento. É aquele cara que fala assim, ah, Leonardo, eu quero você exclusivo, nós só vamos fechar o acordo com você se for exclusivo. Se você tem essa sua estratégia de atingimento maior, com uma condição de ganho melhor, e ele faz essa colocação, e se você aceitar, pode ter certeza que dali para frente você só está fazendo parte da estratégia dele e de repente limitou muito o seu crescimento no mercado. Faz sentido, Leonardo? Não, professor, o Leonardo respondeu perfeito. Isso aí, Leonardo. Leonardo, fica atento, vocês são startups, Leonardo, fica atento. Quando os seus interlocutores falarem, fica atento. Tem o seu plano, tem o seu projeto. Tá claro para você, mas fica atento porque alguém vai tentar segurar, vai tentar fazer você ser aquela estratégia dele. Tudo bem? Joia. Professor Roberto, a segunda pergunta é do Nicolas Merloni, tá? Ele pensa aqui um pouco no cenário jurídico, tá? Cenário o quê? É, jurídico. Ah, ok. É. No dia a dia do profissional do direito, ele precisa dominar essa arte da negociação, ele diz. Sim. O novo código de processo civil, ele privilegia e estimula as resoluções alternativas de conflito, como a conciliação, a mediação, a arbitragem, para desacelerar e também desafogar o judiciário, tá? Ó, isso é legal, hein? Isso é legal. Ele perguntou se o senhor poderia falar um pouco sobre negociação no âmbito jurídico. Além disso, ele diz, há negociações na área do direito de família e também do consumidor e de funções e atribuições de empresas, né? Então, ele pergunta como aplicar os princípios negociais nessa relação. Ok. Bom, como é que é o nome do moço que fez a pergunta? Nicolas. Bom, Nicolas. Bom, Nicolas. Doutor Nicolas, advogado. Bom, eu não sou advogado, né? Mas, assim, eu imagino, Nicolas, uma coisa extremamente importante que acontece muito é desafogar o judiciário mesmo. Você tem toda a razão. E existe o que a gente chama, quer dizer, você conhece isso muito bem, da justiça restaurativa, né? Aquele ponto que você, de uma forma, antes de entrar numa condição maior, mesmo de um litígio ou uma discussão mesmo, uma sentença, você trabalhar essa condição de tentar restaurar, estabelecer aí alguma condição, alguns acordos, tá? E, Nicolas, até por uma super curiosidade, esses dias eu estava lendo bastante sobre essa questão da justiça restaurativa, porque existe a justiça restaurativa, inclusive também nas organizações, né? E aí eu até trago a justiça restaurativa para a gestão dos conflitos, onde você trabalha bem a mediação, a mediação é o momento que você faz a mediação entre duas pessoas, por mais que você saiba que uma está certa e que a outra está errada, você não faz a intervenção, você simplesmente faz a mediação, faz a aproximação, agora a conciliação sim, você já dá uns pontos, já põe uns pitacos lá, umas colocações, e a arbitragem já é alguma coisa, decisão, né? Aí você vai contratar o árbitro especialista que ele vai falar se não está certo ou está errado. Mas a sua pergunta muito pertinente, eu acho o seguinte, Lucas, nesse campo jurídico é muito legal, cara, você pensar, puxa, dá até uma especialização nisso aí, né? Você pensar nessa justiça, nessa... Veja a arquitetura do plano negocial que nós fizemos, destimidade, abordagem integrativa, distributiva, vamos dizer que você vai fazer uma mediação, de cara você vai falar assim, poxa vida, né? Os interlocutores que eu vou mediar, os dois estão distributivos. Então você conversa com um, depois você conversa com o outro, tenta amenizar essas condições no momento de polos, né? Para uma mediação. De repente você consegue melhorar um pouco essa condição tão distributiva e fazer com que eles vão mais, vão mais integrativos para a condição de tentar resolver o embate, de tentar resolver o impasse, tudo bem? Ver o que cada um tem de fonte de poder, né? E assim, ou as fontes de poder que você tem, mesmo dentro do momento da mediação, para poder utilizar aquilo de uma forma positiva e não os de poder de uma forma negativa, né? O poder da persuasão, se você conta com isso, avalie tudo isso. Então, na estruturação, outra coisa, tire os seus interlocutores daquela condição de normalmente o conflito já está mais na causa emocional, traga de volta, traga para a racionalidade. Então, é importante utilizar isso, essa estruturação do processo negocial, ela é possível para qualquer coisa, trabalhe isso no campo jurídico, nessa condição de uma justiça mais restaurativa, onde você possa fazer ou ter acordos antes de entrar numa condição de julgamento e questão de pena mesmo, aproximar as partes que muitas vezes ou normalmente têm sucesso, né? Os famosos acordos de uma forma muito restaurativa. Eu tive experiência dentro de corporação, nós tivemos um problema muito sério uma vez numa corporação que eu trabalhava, grande, e houve um movimento lá por um diretor que era malquisto e quiseram colocar ele para fora, tudo e aconteceu, infelizmente, mas depois nós fizemos aí uma junção, uma condição dos funcionários, nós fizemos uma integração e restauramos aquela condição do relacionamento, porque o sindicato entrou muito forte, foi uma coisa horrorosa, demorou um tempo grande para fazer, mas nós trabalhamos muito essa condição restaurativa. Então, eu acho que no campo jurídico, mesmo em negociações contratuais, mesmo em negociações, em questões mesmo de litígio ou pessoas, pegue essa estrutura e trabalhe dessa forma, eu tenho certeza, sempre pensando, Nicolas, na integração, tire as pessoas do distributivo, traga para o integrativo, justiça restaurativa. Muito bem, Nicolas, tenho uma grande oportunidade. Obrigada, o Nicolas agradeceu a sua resposta, o Leonardo também. A última pergunta que você farei desse primeiro bloco, acho que vai mais no sentido de reforçar um pouco sobre o conceito até do Zopa, o Rodrigo perguntou assim, como obter informação, inteligência sobre o Zopa, como inferir as margens de trabalho, o range, e da outra parte. Como entender? Como entender, exato. Tá. Quem pergunta é o? Rodrigo. Opa, Rodrigo, excelente pergunta, sua, parabéns, é assim. Rodrigo, por isso que o professor fala sempre, é muito planejamento numa negociação, ok? Então, vamos lá, você vai para uma negociação importante, você tem lá um produto, um serviço, ou o que for, ou qualquer tipo de negociação, e você veio trabalhando os isaides, que nós vimos até agora, e você deparou lá com o Zopa. Poxa vida, eu não tenho informações. Então, é importante que você faça, ou venha captar, o máximo de informações possíveis acerca do seu interlocutor, porque assim, tudo que você negocia, ele pode ter uma referência, talvez, ele tenha uma referência no mercado, hoje. Então, você entende, você tem esse valor, e você entenda o que o seu interlocutor está disposto a pagar. Talvez, você vai descobrir isso depois do primeiro encontro da negociação. Pessoal, porque eu não estou falando que é negociação, ela começa num dia e termina no mês. Não, tem negociações que demoram meses, tem negociação que demoram semanas. Eu faço trabalhos com a África, a minha empresa, eu tenho uma outra vertente da minha empresa, que são a parte de negócios internacionais, eu faço negociações com a África já há muitos anos, eu vou muito à África, eu leciono, inclusive, lá, e faço muitos trabalhos de consultoria, e faço alguns trabalhos na parte de comércio de negócios internacionais, principalmente, de continente africano, e assim, tem negociações que demoram seis meses. Então, muitas vezes, você, em algumas rodadas de negociação, você entende o posicionamento do seu interlocutor, ele está aqui, você está aqui, e aí que vem, você trabalhar muito bem, o que você pode agregar valor, trabalhando a parte de baixo do iceberg, trabalhando aquela condição dos interesses, das reais necessidades, e ver o que que você pode fazer de aproximação. Esse é um ponto importante, né? É difícil? É difícil, mas você vai trabalhando seu interlocutor, de repente, você consegue abrir, sempre buscando informações no ponto subjetivo, porque muitas vezes, se você for trabalhar só o objetivo, não vai ter acordo, vai ficar aquele embate de disputar a parte de cima do iceberg. do iceberg. Então, informações, procurar ver o que é importante para ele, o que é, talvez, barato para você e caro para ele, e aí você abrir essa intersecção. O ZOP é uma coisa bastante difícil, viu, Rodrigo? Mas ele é um ponto importante se fazer, viu, Rodrigo? Fá com fé que dá, tem que parar para olhar, ok? Professor, Roberto, tem uma última pergunta aqui, muito boa, de uma empresa incubada nossa, chamada Homebook, tá? O Alcino que pergunta, tá? Ele coloca assim, Alcino, ele é o CEO da Homebook, uma empresa incubada, lá na nossa incubadora em campo, tá? Ele coloca assim, Roberto, ele está com essa excelente formação, consolidada numa alta experiência que você possui no mercado, tá? No caso de negociação de startup com investidores, em todos os passos que você passou para um processo de negociação, quais dicas poderia passar para o pessoal, para onde eles podem focar, onde eles devem ficar mais atentos? Quais são suas dicas? Para a questão do... A relação de startup com investidores? Ah, muito, perfeita a pergunta, as dicas são... Essa é importante, né? Pessoal, o investidor é um negociador importante, tá? Você, antes, talvez, de negociar o teu produto, claro, no mercado, você vai estar negociando com os investidores e fazendo aí as colocações. Pessoal, presta atenção, que eu vou falar agora. Importante, muito obrigado pela pergunta, eu agradeço. Presta atenção, investidor gosta de ver segurança. Investidor, normalmente, ele conta com aquelas fontes de poder do risco que nós colocamos. Então, se ele conta com a fonte de poder do risco, ele está disposto. Investidor, normalmente, conta com a fonte de poder financeira do investimento. Nós vimos ali naquele disco que nós colocamos. Só que, o que o investidor gosta de ver? Ele gosta de ver algo estruturado. Então, vai uma dica. Se você, estruture o seu processo de negociação com todos aqueles pontos que nós colocamos e trabalhe principalmente o slide do iceberg, está claro? Aquela parte de baixo dos interesses, das reais necessidades, onde o investidor enxergue que ele não simplesmente está pondo um valor, mas ele está comprando ou ele está investindo em algo que tem muita segurança. Então, o que você vai levar para ele, que é naquela parte de baixo do iceberg, que ele vai querer enxergar? Todas as possibilidades e oportunidades de mercado. Talvez um bom analítico seu possa fazer isso. Todas as condições que o seu produto pode, de certa forma, ser melhorado e alcançar um mercado maior. Ponha uma condição que o investidor, isso para ele é um som, é um orquestra, é um clássico. ponha para ele essa condição de o quão seguro vocês estão de não ser estratégia de ninguém e ter a sua estratégia organizada, ou seja, de abranger um mercado maior. Coloque aos seus investidores a sensação de um investimento bom em algo inovador, para a questão do inovador, para a questão da inovação, você tem que pôr todos os pontos porque saiba que você é o especialista naquela inovação, ele não. Ele está disposto a... Então, o quanto mais você trabalhar essa estruturação e colocar para o investidor onde aguce o interesse dele em investir, talvez até de uma forma maior, de uma forma mais... uma forma mais assertiva, ele enxergue segurança, minimizando risco, oportunidades boas de mercado e assim, muita qualidade do produto a ser ainda inclusive desenvolvida, ou seja, o produto ele tem crescimento, um crescimento orgânico, ele tem uma condição boa, coloque esses pontos para você abordar o seu interlocutor, o seu investidor logo de cara. Pessoal, uma coisa importante, tira investidor da parte de cima do iceberg, traz investidor para a parte de baixo do iceberg. O iceberg é uma coisa fantástica. ele vai falar de um valor, você tira a condição do valor primeiro, traz ele para baixo, pega ele pelo braço, mergulha naquela parte de baixo do iceberg, estrutura tudo que eu falei para vocês agora, talvez, tem muito mais a fazer, estrutura tudo isso, porque depois, na hora que vocês subirem para falar do investimento, talvez ele enxergou coisas tão importantes na parte de baixo, que a parte do investimento fique muito mais mais flexível e fique muito mais assertiva para vocês discutirem de uma forma mais adequada. Porque, pessoal, aí que está a comunicação, aí que está o recado. Porque se você não der o recado adequado, não der a comunicação adequada para o investidor, ele vai ficar trabalhando a parte de cima do iceberg, ele vai ficar fazendo experimentos. E, de repente, esses experimentos, você vira estratégia dele e não tem sua estratégia. Outra coisa, mostre para o investidor que você tem sua estratégia muito bem estabelecida e muito bem montada e que você não faz parte da estratégia de ninguém. Eu acho que é uma dica importante. Mais uma pequena colocação, pessoal. Entenda o perfil do seu interlocutor investidor. Veja se ele é mais analítico, veja se ele é mais pragmático, veja se ele é mais expressivo ou veja se ele é mais afável. Para isso, além de tudo que eu falei, você estrutura, empacota isso dentro de uma comunicação adequada para cada um desses perfis. tudo bem? É aí um ponto importante de sucesso. Obrigado, professor Roberto. Pode ficar à vontade para ser de conselho da tarde. O Alcino, que o senhor arrasou na resposta e agradeceu. Ah, Alcino, Alcino, você já está de cabelo branco, Alcino, já passamos por muita coisa. Então, é bem legal isso, sabe? É bem legal. Mostra segurança para esses caras. Investidor é importante. Mostra segurança, assertividade logo de cara, vê o que você está pulando no rio e está nadando firme mesmo, sabe? esses são pontos. Mostra, uma coisa para todo mundo, pessoal, tudo que for falar, se prepara e fale com propriedade. A fala com propriedade, o discurso com propriedade, causa segurança nas pessoas que estão te ouvindo. Tudo bem? Então, pessoal, não podemos não ter a responsabilidade de falar de algo que a gente não domina. Você tem que dominar, você tem que... Ah, professor, não domina. Se prepara, domina o assunto, pesquise e vá e fale com propriedade. Sempre você vai ter muito mais sucesso. Tudo bem? Jóia. Obrigado. Você pode ter uma segunda parte se quiser compartilhar, novamente, a sua tela. Pessoal, se tiver dúvidas, pode colocar aqui no Q&A, está no rodapé da página de vocês. Obrigado. Pessoal, eu... Legal, boa. Agora, já que vocês agora têm uma estrutura de processo negocial, isso é muito legal, deixa eu falar o que eu tenho visto no mercado aí, nas minhas consultorias, nas aulas que eu dou, eu dou aula em alguns MBAs diferentes, então, vem muito depoimento. Eu dou aula de três assuntos que eu gosto muito. Um é negociação e gestão de conflitos, estou apaixonado. Outro, dou aula de gestão de cadeia de suprimentos, estou apaixonadíssimo por isso também e agora comecei a dar aula de negócios internacionais. Então, de alguma forma, está toda ligada, tudo está ligado, cadeia de suprimentos com negócios internacionais, com negociação, com aquisições, com vendas, então, isso é um... um ponto importante. Então, eu olho muito essas questões mais subjetivas. Então, na parte dois, pessoal, trouxe algumas coisas para vocês aqui. Por exemplo, comportamento de ações frente a um mercado reformulado. Pessoal, estamos passando pelo problema da Covid, essa tristeza toda, mas muita oportunidade tem por aí, a gente tem que enxergar, já ir se acomodando. pelo menos assim, vocês startups, principalmente, o empreendedor pensando e agindo no campo subjetivo. O campo subjetivo que eu falei é trabalhar naquela parte mais abaixo do iceberg, sabe, pessoal? Naquela cognição, levar uma condição de uma cognição diferente para os seus interlocutores, tá? Outra coisa, a cognição do mercado em um novo ambiente. O mercado mudou totalmente, sabe, estão absorvendo, a cognição já é diferente do que era antes, né? Eu até ponho lá na frente um pouco, o mercado hoje é muito mais compartilhado do que posse, sabe? O redesenho das empresas em ações estratégicas, as empresas estão se redesenhando muito rapidamente, pessoal, e eu estou assustado de ver empresas que já viraram a chave, sem esperar passar esse problema total de pandemia, viraram a chave, né? Os novos comportamentos e expectativas dos clientes ou do mercado e negociar. Pessoal, presta atenção nisso, negociar considerando o bloco da cadeia de valor do seu cliente. O que é negociar considerando o bloco da cadeia de valor do seu cliente? É você estar junto com ele, é você estar com o foco do cliente e não foco no cliente, você entendeu? Eu estou olhando para onde o meu cliente está olhando, eu não estou olhando para ele, nós estamos olhando junto para o mercado. É isso a cognição dessa condição nova, tá? Então vamos em frente, pessoal. Qual é a cognição em um novo ambiente hoje? Primeiro passo, sobrevivência. Todo mundo, pessoas e empresas, tá? Outra coisa, senso de urgência para soluções. O pessoal não pode ficar olhando para um bico. Senso de urgência, sabe? Agilidade, sabe? Ah não, amanhã, amanhã não tem. Ah não, depois não vem. Ah não, eu vou ligar. Liga, sabe? porque senão, essa questão do senso de urgência é algo que as pessoas e as empresas estão esperando, tá? Negócios reformulados, então eu tenho que estar junto, tenho que estar acompanhando aqui, o integrativo aqui, temos que estar caminhando e temos que estar fazendo parte, né? As empresas, o mercado precisa, ele necessita de ideias, parcerias, colaboração, senhores empreendedores, startups que estão aí, ou mesmo quem está dentro de empresa, existe o que a gente fala de empreender e intraempreender, não é porque você está dentro de uma empresa que você não pode empreender, você pode intraempreender sim, então todos e todo o mercado está com necessidade de ideias, parcerias sólidas e colaboração, senhores, agora é o momento, é o momento de você fortalecer o teu negócio, então vamos ver umas coisas aí, vamos fazer umas reflexões rapidinho, por exemplo, pessoal, eu não sei o que vai acontecer aqui, mas isso aqui está público, a Hertz lá, ela pediu lá um, Banking Road Protection, ela entrou numa concordata, ela entrou numa condição de um Chapter 11, ou talvez até mais que isso, por quê? Porque o mundo mudou, o mercado mudou, afetou tudo, não tem viagem, eles estavam extremamente concentrados, nessas locações, os carros circulando, acho que isso é mais de 600 ou 700 mil carros, e hoje isso está parado aí, ou estão procurando o pátio para guardar, estão vendendo, estão fazendo, devolvendo, e fazendo o que for, por exemplo, isso aqui é só para você, não é para assustar pessoal, mas é para ver, tem segmento que, nossa, o que vai fazer aqui agora? O que você, empreendedor, que talvez atua nesse mercado, como que você ajuda nisso aqui? Que solução você levaria para uma parte? Então é isso, pessoal, o impacto, a pancada é essa, num problema desse aqui que nós estamos vendo, como é que eu posso ajudar? Professor, como? Não sei, esse caso eu não sei, tudo bem? Pessoal, outra coisa, eu até deixei a fonte aqui, a fonte, que saiu agora no Grupo Estado de São Paulo, onde eu trabalhei muitos anos, 14 de maio de 2020, isso aqui é de maio, isso aí foi um diretor aqui do Brasil, do Grupo Accor, eu dei muito treinamento no Accor, eu até tenho ainda uma condição de treinamento no Accor, e pessoal, eu estou brigando com a minha telinha aqui, é ok, tá, bom, tudo bem, eu dei muito treinamento no Accor, e assim, pessoal, olha só que coisa interessante, o Ibs e o Mercury vai transformar a parte dos quartos em escritório de uso temporário, é uma forma de mudar, por quê? Porque não tem turismo, não tem viagens, não tem, então agora o executivo, sabe, eles estão apostando mais no campo executivo, onde a pessoa pode ter lá o local, que era um quarto, ele tem muito mais mobilidade como escritório, talvez fazendo uma parte do coworking, mas é muito interessante, pessoal, olha no YouTube, depois vocês pegam, é o Patrick Mendes, se não me engano o nome dele, Patrick alguma coisa, perdão, não lembro o nome, um cara muito inteligente, ele é um francês, ele é CEO aqui do Brasil, América Latina ou Brasil, do grupo Accor, e ele, a menina pergunta, o senhor Patrick, o que vai fazer? Você percebe que ele tem aí algumas saídas, mas algo que não está claro, pelo menos lá em maio, então, por exemplo, pessoal, em hotéis, existe um negócio que é a parte de hospedagem, existe o que a gente chama da parte de alimentos e bebidas, que é outra unidade de negócios, hospedagem, alimentos e bebidas, e tem mais também, desculpa, não posso precisar todos, e tem também o que a gente chama de corporativo, eventos corporativos, hotéis, logo, aquelas áreas enormes, para os eventos das empresas, que talvez algo extremamente lucrativo, talvez não, extremamente lucrativo, vai ter um evento da Unicamp e das startups, vai lá, porra, 200, 300 pessoas, vai ter, então, isso, pessoal, acontecia de forma presencial, e aí eu fiz uma brincadeira com vocês, eu coloquei umas fotos aqui, por exemplo, o cursorzinho aqui, esse cara aqui sou eu, pessoal, espera um pouquinho só, deixa eu pegar minha caneta aqui, então, lá nos treinamentos da Cor, olha eu aqui, olha eu aqui, olha meu material aqui, e olha eu aqui, agora, olha, pessoal, toda uma área, toda uma sala enorme lá, à disposição de um treinamento, tudo bem? Aí eu pergunto, aí eu pergunto para vocês, deixa eu só pegar aqui a borrachinha para apagar, aí eu pergunto para vocês, opa, apagar, então, viram aí, pessoal, então, como foi a minha empresa dar um treinamento lá, foram vários treinamentos, podem ter outros eventos, aí eu pergunto para vocês, vou tirar aqui, tá bom, aí eu pergunto para você, como o mercado estará se acomodando? Pessoal, tudo que manda o mercado é o bolso do mercado, que nem o evento, um exemplo velho para caramba, pô, não dava para o táxi brigar com o Uber, não dá, porque quem manda é quem paga essa conta, e a facilidade, a mobilidade, o conforto, a forma de compartilhar um Uber, que vai barateando, pessoal, não dá para comparar, não tem como, então, é chover no molhado, então, quem acomoda o mercado, é o bolso do consumidor, é o bolso de quem está lá, então, startups, pense nessas coisas, pensa, como que o mercado se acomoda, muitas vezes a gente tem uma opinião, mas o mercado não, então, você tem que ir caminhando, como vai essa forma, e aí, eu fiz uma brincadeira aqui, que eu estou dando alguns treinamentos, por exemplo, deixa eu apagar isso aqui, eu fiz uma brincadeira aqui, pessoal, que eu estou dando alguns treinamentos, assim, se essa condição muda, por exemplo, se essa condição muda, por exemplo, vocês estão vendo aí duas fotos, aqui é uma foto vista muito de cima para baixo, aqui, você está vendo um cara aqui, que nem o professor aqui, cheio de papel na mesa, tudo bagunçado, caneta, sei lá, como é que chama aqui, a caneca, tudo, está vendo tudo meu, e está vendo ele fazendo uma reunião aqui, talvez ele está dando uma aula, está fazendo uma palestra, talvez ele está falando com corporações, num evento importante, que, de certa forma, aconteceria aqui, dentro de uma rede hoteleira, então, olha, isso aqui é todo sonho dourado, de todo palestrante, eu adoro palestra, eu adoro, estar com o público, eu adoro falar, vocês já perceberam, então, você está vendo aqui, tudo prontinho, o notebook, o palco, olha a iluminação, as cadeiras, a coisa linda, aqui fora deve ter um coffee break maravilhoso e tudo, mas hoje está acontecendo isso, por uma força, necessária do isolamento social, uma necessidade, tudo bem? só que pessoal, puxa, a vida do mercado está se adequando a isso, sabe, eu já assim, nossa, eu já dei inúmeras aulas por Zoom, eu nunca tinha dado uma aula por Zoom, sem presencial, e eu amo estar no meio dos meus alunos, andando lá com a galera, e falando, e gesticulando, quando entrou o Zoom, falei, nossa, né, como vai ser? Legal pra caramba, mas muito legal, porque eu dou aula daqui, eu, por exemplo, eu dei uma aula pra África, agora em abril, uma semana direto, pô, os caras estavam em Luanda, estavam em províncias, um estava na Namíbia, um estava na República Democrática do Congo, e dois estavam na Europa, tinha lá 40, 30 e poucas pessoas, então, juntou-se todo mundo, e eu dei a aula durante uma semana, agora, final desse mês, eu começo uma outra turma, uma aula também, com pessoas que vão estar em partes do mundo, embora a aula é pra África, né, então, são formas, o pessoal de juntar, então, eu pergunto, antes eu tinha que pegar o voo aqui, atravessar o Atlântico, descer lá, tal, ir pro país africano, hospedar, fazer, e tá no meio, legal, isso eu amo, eu gosto disso, e eu quero que isso volte, eu quero que isso volte, eu adoro, tá, eu adoraria estar aí com vocês, no meio de vocês agora, falando, mas a condição permite, agora, o que que o empresariado, o que que as empresas, o que que o mundo vai acomodar? aí, pessoal, fica uma pergunta pra vocês, eu não sei responder, se o mundo vai ficar isso aqui, ou se vai ficar isso aqui, isso aqui, olha, eu falo pra vocês, que isso aqui já ficou mais difícil, porque isso aqui tem custos, e custos altos, tem um relacionamento social, tem a parte importante, muito, mas a turma já tá fazendo eventos aqui também, então, essa forma aqui, é uma forma inteligente, é uma forma de oportunidade, é uma forma barata, pessoal, vocês aí de startup, estão em high tech, estão vendo as feiras tecnológicas, que estão acontecendo, você entra num stand hoje, virtual, visita, tem até uma poltroninha, pra você sentar, né, eu tava conversando com uma empresa japonesa, eles estão fazendo a amostra dos produtos, né, de uma forma técnica no Zoom, muito melhor do que presencialmente, porque faz visão tridimensional, e depois eles analisam, e vê quem interessou e não, aí sim eles fazem uma venda, vão fazer uma visita técnica, mas eu falo pra vocês, pessoal, pensem, é isso que é o pensar no subjetivo, é isso, ou é isso, ou é uma mescla disso, mas tendência mais isso, ou mais aquilo, eu acho que tendência mais isso, tudo bem, eu acho, mas quem vai mandar é o bolso, é quem vai mandar é o mercado, tudo bem, todo mundo se adequou, e tá se adequando muito bem ao Zoom. Outra coisa que tinha acontecido, pessoal, isso aqui me chamou atenção, um depoimento que eu vi de uma empresa, né, eu não falaria o nome da empresa, porque eu nem lembro também, mas assim, tendência, mudança já implementada, né, por exemplo, eu nem conheci esse termo, nem conheci esse termo, tem o que eles chamam de mudança de, não, assim, isso que eu coloquei, mudança de modelo de negócio, que algumas empresas na área de alimentação já viraram a chave, já mudaram o modelo de negócio deles, então eles foram para o que eles chamam de modelo para o Dark, ou Ghost Kitchen, né, ou seja, é um tipo de um co-working de cozinha, de uma, né, grande, onde algumas empresas trabalham ali formulando seus pratos e fazendo as entregas no delivery ou no takeaway, né, alguém passa e retira ou delivery, tudo bem? Então, pessoal, eu pus essa foto aqui, talvez até, pode até ser três chefes diferentes aqui, compartilhando o mesmo estoque de produtos que alguns usam, cada um com a sua receita, entregando jantares maravilhosos nas casas, ou sei lá, no mercado, ou o que for, talvez algo mais sofisticado, menos sofisticado, isso depois vocês leiam a respeito, isso está entrando no Brasil forte, e já tem alguns casos, tá, pessoal? Então, quem tinha espaço físico locado, com mesas, aquelas coisas glamurosas, diminuiu demais, e está trabalhando nesse formato, que além de compartilharem uma condição de cozinha, compartilham, inclusive, estoques, eu não, estoque é algo muito caro, pessoal, então, todo mundo usa sal, todo mundo usa farinha, todo mundo usa legumes, todo mundo usa o que, o que, agora o cara faz o salmão diferenciado, o outro faz a carne, não sei o que, o outro faz a carne, aí já é diferente, mas o geral, é muito mais barato, o takeaway, o delivery, onde as pessoas estão pensando em se proteger mais, ficar em casa, sei lá, eu, até quando isso vai, ou se vai ser uma tendência ou não, mas muita gente já acostumou com isso, então, é um lixo, essa empresa especificamente, já virou a chave, porque o que eles fizeram? Eu só até preparei um negocinho para vocês aqui, o que eles fizeram, pessoal? Áreas menores, ou seja, olha só, entrou assim, espaço de alimentação, eles tinham muitos restaurantes, vamos dizer assim, áreas grandes, aluguéis, estoques, cozinhas e tudo, aí veio a pandemia, olha lá o coronavírus, aí, necessidade de adaptação imediata, veio uma luz, que falou assim, Dark Ghost Kitchen, aí o que acontece, pessoal? Como vamos fazer? Delivery e takeaway, novas experiências, resultados e avaliados, e houve uma tomada de decisão, a decisão foi, dessa empresa, pessoal, foi diminuir drasticamente isso aqui, deixa eu pegar a canetinha, diminuir drasticamente isso aqui, muito, com muita economia, inclusive, e manter isso aqui pequenininho, agora, por quê? Talvez até para fazer marketing, né? Ah, eu quero ir ali, o Lucas quer ir naquele restaurante, tudo bem, vai, mas o nosso grande negócio hoje, é o takeaway, é o delivery, tá? Opa, eu tenho que descomparecer aqui, ok? E aí, pessoal, aperfeiçoamento de processo, e atenção às novas experiências, então, viraram a chave, estão dando uma experiência nova para o consumidor, estão entendendo o que melhor vai acontecer, para eles poderem aperfeiçoar, aperfeiçoar o quê? Processo, porque resultado vem, resultado é volátil, agora eu vou assim, não vou insistir em ficar com esses aluguéis aqui, ou com essas áreas grandes, né? Não, vou acabar com tudo, não, eles estão experimentando o modelo de negócio, tudo bem? E o modelo de negócio está dando certo. Vendas tradicionais de campo, pessoal, eu vou muito para o agronegócio, né? Essas indústrias que são distribuidores defensivos, agrícolas e tudo, e assim, O modelo tradicional de vendas com visitas presenciais, as empresas, principalmente as multinacionais, né? Veio pandemia, adaptação rápida ao modelo virtual, modelo Zoom, porque não dá para sair. Aí, o que que é? Experiência de modelo positiva, verificou-se que as ações eram muito mais ágeis em relação ao modelo tradicional, ou seja, a condição de conversar, como todo mundo tem que conversar de forma virtual, através de um Zoom, ou o que for, eles viram que era muito mais prático, muito mais rápido, até para apresentar seus produtos, porque independia dele lá, lá é só o relationship, é só a presencial mesmo, pega o carro, esses caras do campo, pega o carro, vai lá, visitar o produtor, da área de farmácia, vai lá visitar a empresa, aí eles verificaram, todo mundo tem que usar o Zoom, então eles entenderam, pessoal, isso é caso, isso é fato, tá? Eu não vou ficar mencionando a empresa, mas eles aumentaram as vendas significativamente, por quê? Porque cresceu, até por um momento do problema também, né? Aí avaliação do modelo de negócio, o que eles fizeram? Essa empresa tinha 100 veículos, 100 veículos para vendedor, 100 na rua, 100, exatamente 100, aí eles fizeram o quê? Sem faro, metade, ficou só 50% dos veículos, porque os vendedores se sentem muito mais produtivos, fazendo as exposições dos produtos em Zoom, e eventualmente fazem as suas visitas técnicas, tá? Quando exatamente no campo, necessita, né? E aí, o que estão fazendo agora? A perfeição do processo. E a pessoa que me passou isso falou assim, professor, isso aqui, ó, esse 50% aqui está em revisão, está sobre júdice, porque isso vai diminuir mais, e talvez fique uma pequena frota para atender algumas condições, porque o nosso modelo agora virou essa venda. Pessoal, isso é diamante, isso é importante, tá? Outra coisa que eu, para não deixar, de dar um exemplo verdadeiro, ser uma coisa que aconteceu agora, né? Por exemplo, a Mercedes-Benz, né? Agilidade em processos negociais, online. O pessoal, você precisa ler tudo, você vai ler tudo o que está acontecendo no mercado, tá? Olha os caminhões Actros, são caminhões extra pesados, para a área do agronegócios ou outros, tá? Olha, o que aconteceu? Isso aqui, pessoal, eu coloquei, aqui embaixo está a fonte, a fonte, publicado, em 14 de sete, foi agora, recentemente, né? Pelo, eu não sei qual foi a mídia aqui que publicou, mas está lá. A montadora negociou a comercialização de 100 unidades do modelo extra pesado Actros, para uma empresa de transporte, eu não lembro o nome da empresa agora, eu pus o texto do que eu li. O processo de venda foi 100% online, devido à pandemia, e com isso, o tempo de, pessoal, presta atenção, o tempo de negociação, o tempo de negociação, foi reduzido cerca de três semanas para apenas dois encontros. Meu Deus do céu! Três semanas é um mês. Reduziu esse tempo a dois encontros. Por quê, pessoal? Aí tem lá uma matéria completa, o CEO aqui, o vice-presidente da América Latina, da Mercedes-Benz fala, não lembro o nome, acho que está aqui, Roberto Leon Cine, ele fala, foi para exame, ele fala, olha, sabe por que nós conseguimos isso? Foi uma experiência marcante para nós, a Mercedes. Sabe por quê? Porque, assim, uma negociação dessa tem que juntar vários executivos, não só da Mercedes, como de outro. E para pôr essa turma junto, é difícil numa reunião em volta de uma mesa. E o Zoom trouxe isso para dois encontros. Pessoal, imagine o ganho financeiro, porque o caminhão está lá, leva o caminhão, deixa lá, fazer a avaliação, tudo. O ganho financeiro, o ganho em tempo, o faturamento mais rápido. Eu começo a faturar muito mais rápido do que faturar, demorar um mês para começar a entregar os caminhões. Por quê? Porque hoje não está o senhor fulano, hoje não está o senhor. Então, pessoal, esse negócio do Zoom, ele criou uma oportunidade de exposição de produto, de venda, de junção de pessoas. Volto a dizer, eu dando aula, eu não estou lá mais presencial na África, nem estou aqui na própria instituição aqui no Brasil, eu não preciso mais viajar. Então, hoje, essa condição está pegando muito forte, você consegue... Não tem mais desculpa eu não participar de uma reunião. Ah, não, eu vou estar em tal lugar. Eu fiz um trabalho recentemente com o GAT, o Grupo de Ações Táticas da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu doei 30 horas do meu tempo para levar essa estruturação de processos negociais para o GAT. Sabe? O pessoal, foi uma honra para mim e o GAT transformou essa estrutura, foi um pouco mais profundo isso, mas ele transformou essa estrutura nas ocorrências policiais. Foi uma honra para mim quando eles fizeram essa devolução evolutiva do que... Foi emocionante, de como eles estão usando. E toda vez que eles voltam de eventos que têm ocorrência policial com refém e tudo, quando eles voltam, com sucesso, eles sempre me passam. Professor, tivemos lá, usamos a melhor alternativa caso não acorre. Professor, abordagem distributiva, trouxemos a pessoa para o integrativo porque ele tinha um perfil assim, não sei o que e tal. Isso é muito legal, pessoal. Olha só, o GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, esses dias, eu estava dando aula numa turma de RH e falei, não, porque eu fiz um trabalho no GAT. O pessoal falou, professor, mas como é que é? Traz um cara para fazer uma palestra aí. Aí, imediatamente, o pessoal, no outro dia, eu liguei para o comandante e ele falou, eu com todo prazer, trazer um cara do GAT, se fosse pessoalmente, seria difícil porque esses caras vivem prontos, estão prontos para trabalhar quando acontece lá um problema, lá no Teatro de Operações. E eu trouxe ele para uma palestra, ele estava, se não me engano, ele estava no quartel, mas ele falou assim, eu estou aqui à disposição, mas vamos fazer. E entrou alguns da equipe, ficaram respondendo o chat. Então, pessoal, a palestra dele durou três horas. Então, assim, jamais fisicamente eu conseguiria fazer isso. Entendeu? E foi enriquecedor, foi muito legal. Só a título de exemplo. Beleza? Pessoal, para a gente ir finalizando, o que está acontecendo no mercado B2C, Business to Consumer? As compras passaram a ser planejadas, sai o sentimento de posse e entra o sentimento de compartilhamento. Olha lá, startups, precisa prestar atenção nessas compras, precisa ler essas coisas. Olha aqui, mais consciência da real necessidade do produto, ou seja, menor consumo por impulso e mais cautela, porque o dinheiro está escasso. Valorização do essencial, o que o meu produto tem de essencial, mesmo que ainda seja o meu produto. Produtos e serviços precisam inspirar valor, valor não financeiro, mas valor de utilização. E assim, pessoal, isso é importante. Está havendo uma mudança real de comportamento em empresas e as empresas que conseguirem se relacionar bem com os clientes neste momento terão uma grande vantagem no pós-crise. agora é a hora de você se relacionar bem. Acabou a mediocridade de ficar com o serviço banal. Acabou aquela mediocridade de ficar ligando para essas empresas e o cara te pôr lá com o robô para falar. Isso está acabando, pessoal, porque hoje vai perdurar quem tiver mais serviços, mais atenção, caminhar com os redesenhos de processo. Olha aí os exemplos que eu mostrei para vocês. Olha aí as oportunidades. Então, agora é a hora de você encantar, de você trabalhar, de você desenvolver produtos agora que atendam, porque o Covid está passando, essa tristeza toda está passando, todo mundo está correndo de uma forma aceleradíssima para poder mudar e você, negociador, você, desenvolvedor, tem que estar pronto e laçar e agora trabalhar. Quando eu falei, trabalha no bloco da cadeia de valor do seu cliente. Foco com o seu cliente, não só no seu cliente. Processos estruturados fortes, pessoal, porque agora é a hora. Depois, o mercado se acomoda se você ficou de fora, passou. Tudo bem? No business to business, pessoal, é assim, redesenha adaptação de produtos. O que as empresas no business to business estão precisando? Redesenha adaptações de processos de serviço. Então, flexibilidade e velocidade dos movimentos do consumidor, ele tem que responder rápido ao consumidor. Reorganização dos sistemas de fornecimento de insumos, ou seja, as empresas que fornecem insumos para fábricas têm que estar muito mais flexíveis, porque agora o mercado muda muito rápido e esses fornecedores têm que agora perdurar. Tudo bem? Reorganização dos sistemas de produção e distribuição, reformulação do fluxo financeiro e as expectativas que eles estão. Então, aqui estão as necessidades dele. Quais são as expectativas dele? Fornecedor com flexibilidade em just-in-time. Just-in-time é a palavra antiga da cadeia de suprimentos, aqui não é a palavra de cadeia de suprimentos, mas faz parte. O quão mais just-in-time eu entregar, menos estoque os meus fornecedores, os meus clientes vão ter, mais ele economiza e o melhor se posiciona no mercado. Se ele é melhor se posiciona no mercado, melhor eu estou com ele. Melhor eu estou e mais fortalecido. Então, desenvolva processos que você possa fazer as entregas just-in-time muito mais flexibilizadas. Ah, o meu fornecedor agora não é mais amarelo, agora é vermelho. Então, pessoal, vira a chave rápido, vira para o vermelho, vira para o azul. Lean Process Manufacturing, ou seja, processos mais enxutos de processos de produção, mais flexíveis, mais claro. Então, acompanhe isso. Olha aí, startups, isso aí é um ponto, isso é uma dica importante. Velocidade e flexibilidade nas mudanças, tem que ser rápido. adaptações para respostas rápidas ao mercado consumidor e participação ativa no bloco da cadeia de valor. Estou repetindo isso a terceira vez que eu falo para vocês o quão importante você está fazendo parte dessa família. E revisão e renegociação, renegociação de contratos de fornecimento, total disponibilidade, principalmente em serviços. Pessoal, agora, para fechar, ciclo de atenção e senso de urgência. Esse é importante. Olha aqui, o mercado nos demanda um sentido de informação. Nós, empresas, startups, desenvolvedores, temos um sentido da decisão. E aí nós temos um sentido de evolutiva do produto. Isso na maior velocidade nas ações possível. Por isso que eu falo, processo de negociação estruturado, esteja preparado com seus processos fortalecidos. Ah, pessoal, um senso de urgência muito grande, esteja cercado de empresas ou fornecedores ou o que for flexíveis, que estejam olhando todo mundo para o mesmo horizonte, pelo menos no segmento que atua, e saiba tudo, ler tudo, entenda tudo. Tudo bem? Pessoal, olha, eu agradeço imensamente, eu falei bastante, eu acho que batemos no tempo praticamente certinho. Eu desejo boas negociações. Quem quiser, pessoal, está aqui um contato meu, a minha empresa, ela chama South American Connection, porque ela tem algumas ramificações, entre elas consultoria, cursos e treinamentos, estou aí à disposição, e além de tudo, pessoal, faço esses trabalhos voltados à parte internacional, e se alguém precisar de algum esclarecimento, estão aí os meus contatos, eu estou totalmente à disposição de vocês, com muita alegria e muito prazer, e agradeço muito essa atenção. Roberto, muito obrigado. Eu queria saber se tem tempo aí para umas três perguntinhas. Claro, não, o tempo é de vocês, eu separei, é que, como eu falo muito, né, eu bati perto de 11h30, viu, Lucas, aqui. Está ótimo, está ótimo. a professora é o seguinte, temos aqui algumas perguntas, tá? Claro. O Nicolas, tá? Ele pergunta assim, um site de notícias ou um site de curso, né, é preciso táticas e estratégias, importa as tentativas e erros e experimentações pela natureza do negócio. Aí ele te pergunta, como criar valores estratégicos focados no cliente? Isso seria por diferenciação? Pode repetir, Lucas, que ele está cortando, eu, ele cortou. Então, como desenvolver estratégia com foco no cliente, é isso? Exato. Essa é a pergunta. Tá. Ah, essa é a pergunta, tudo bem. Quem que perguntou foi o? Nicolas. Ah, o Nicolas, é aquilo que eu falei, Nicolas, pô, uma pergunta super inteligente, parabéns. E o Nicolas, é assim, como você criar, isso é você realmente, ó, duas dicas importantes, né? Primeiro, conheça o negócio do seu cliente, talvez tanto quanto você conheça o seu negócio, e saiba onde ele tem as suas fragilidades, saiba onde ele tem, onde os pontos são meio nevrálgicos ali pra ele. Outra coisa, Nicolas, entenda a cadeia de valor do seu cliente. Então, você entendendo a cadeia de valor, onde inicia e onde acaba, ali, né? Onde ele precisa melhorar, você tá, né, sabendo. E abaixo da cadeia de valor, vem o que a gente chama da cadeia de suprimentos. Entenda a cadeia de suprimentos dele, seja de produtos, serviços, informações, ou o que for, e depois disso, você entenda lá os processos logísticos dele, todas essas movimentações. São esses três passos importantes a entender. Porque a partir do momento que você entende isso, você começa a ter aquela fonte de poder que eu falei, de conhecer as necessidades. E aí, ô Nicolas, você estrutura os seus produtos, o seu produto, ou o seu serviço, ou até mesmo a sua argumentação, já no ponto focal de onde o seu cliente está fragilizado. Tudo bem? Por exemplo, Nicolas, você é um cara que desenvolve software na área tal. Ok. Tudo bem. Onde o meu cliente é fragilizado? Puta, o meu cliente é fragilizado aqui exatamente no momento, na parte da distribuição. É aqui que mora o perigo. Porque ele está crescendo, ele está indo para o Brasil todo, ou ele está expandindo para o exterior, ou não sei o quê. Com as empresas que ele atua ou não atende direito, ou o que for, aqui tem uma fragilidade. Ah, ele precisa monitorar tempo, ele precisa monitorar, fazer uns KPIs, uns Key Performance Indicator, os indicadores de desempenho, desculpa. Então, é aí que você entende os pontos que ele está fragilizado para você realmente entrar com a sua solução. Dessa forma, você chama a atenção dele. Porque ele vai falar assim, pô, mas peraí, esse moço está me trazendo alguma coisa aqui, e se ele não recordar, você fala, olha, vendo a sua cadeia de valor, olha isso, pessoal, vendo a sua cadeia de valor, nós enxergamos alguma, talvez, com todo o respeito, talvez algumas oportunidades. Não fala que ele tem fragilidade, que às vezes ele não gosta. Mas fala, existe uma oportunidade de dar uma melhorada aqui. Ele sabe que ele está frágil ali, mas você levou com todo um critério, cria a comunicação. Ó, e nós temos aqui o nosso pessoal analítico que vai explicar exatamente como funciona. Tem uma apresentação curta, rápida, sintética e boa para poder mostrar aquilo. O Lucas, só assim, você consegue aguçar o interesse da outra parte. Você vai criar valor verdadeiramente para ele. Lembra que o professor falou, foco do cliente, para onde ele está olhando, onde ele está tendo problema. E aí que você atua. Boa, Nicolas? Legal, professor. O Nicolas está me agradecendo. Aqui tem bastante gente agradecendo no chat e elogiando a sua palestra. Voltando também a empinar uma outra pergunta do Nicolas, ele queria que o professor pudesse falar um pouco sobre o mercado cultural de livros, as livrarias físicas online, como conciliar a tradição e a inovação? Ah, rapaz, olha o Nicolas fazendo pergunta difícil aí, né, Nicolas? O Nicolas, deixa eu pôr aqui. Deixa eu ver. no mercado cultural, a parte de livro. Ô, Nicolas, você pergunta, você pergunta a questão relacionada à parte física e à parte virtual, não é isso? Obrigado. Como concluir a tradição e a inovação? Isso, legal. Eu, assim, pessoal, eu me aborreço de ver hoje, né, quantas livrarias fecharam, porque, sabe, perderam espaço para o virtual, né, não só o livro físico, né, o papel mesmo, né, isso aqui é um prazer, é uma alegria, os meus livros todos aí, mas, assim, a perda daquele ambiente onde você fazia um network legal numas livrarias, né, as grandes livrarias que muitas delas fecharam, infelizmente, né, porque perderam para esses distribuidores, perderam a oportunidade para os distribuidores grandes como a Amazon e tudo, né, distribuindo seus livros físicos mesmo que em papel, né, então são dois problemas, né, o virtual, o livro, o e-book mesmo, né, o virtual, que ele interfere em toda uma cadeia de valor, vocês têm uma ideia, Nicolas, eu, puxa vida, uma das minhas segundas formações é a parte química, né, de papéis celulares, porque eu atuei muito nesse mercado, né, então o papel, a celulose é fortíssima, papel também, mas para outras aplicações, só a impressão de livros, caiu muito livros, jornais, revistas, jornais, então, despencou, né, então o que eu falo é assim, puxa vida, eu acho que, olha, até um case legal para uma startup, alguma coisa, né, talvez trabalhar aquele ponto que, muita coisa não tem volta, mas talvez trabalhar aquele ponto que eu mostrei daquele slide que falava dos grandes espaços físicos dos restaurantes que diminuíam para quantidades menores, simplesmente, talvez, para fazer um marketing ou dar a oportunidade de experiência para alguém, para algum cliente que queira ainda ir e tem quem quer ir fisicamente, né, para poder manter essa condição do networking, né, então, talvez, o Nicolas, fortalecer assim, né, fomentar que a loja física ainda é importante, talvez não na amplitude que tinha, mas por uma questão de manter essa relação cultural, de manter esse relacionamento, essa conversa com o público que consome livro, que consome cultura, e são muitos, né, e por trás ter todo um serviço de entrega, de fornecimento, né, sabe, talvez equilibrar isso, algumas empresas talvez estejam fazendo, de não deixar ficar somente a entrega, a condição virtual, entendeu? Até esses dias, eu fiquei muito à volta, esses dias, faz tempo já, eu meio desligado, eu atravessei, eu estava ali em frente à faculdade de Caspelibro, eu atravessei a rua porque eu ia na, puxa vida, como é que chama aquela rede de livraria? Uma rede grande de livraria que tem ali logo na frente da Caspelibro do outro lado, você desce, né, uma livraria maravilhosa, fantástica, né, e estava fechada, porque tinha fechado, né, e eu andava para um lado, andava para o outro, andava para o lado, eu falei, pô, mas não é possível, a porta é aqui, né, depois eu, aí eu dei a volta lá, por baixo, na outra rua, e vi que estava fechado, aquilo foi um, sabe, tirou muito essa condição, então, talvez, o Nicolas, fortalecer essa ideia, talvez um produto, ou levar alguma ideia, de talvez ter ainda, mesmo que de uma forma menor, ter esse equilíbrio para as pessoas se relacionarem, e ter todo um serviço que possa atender, talvez esse é o equilíbrio, o público, de cultura é muito grande, muito grande mesmo, então, isso é uma, talvez uma oportunidade para, sei lá, colocar uns artigos, ou fomentar essa condição no mercado, viu, Nicolas, é um desafio legal, eu acho que vale, sim, dar uma, uma, um ponto desse, né, o Nicolas. Ok, professor, obrigado. O Nicolas foi o que, acho que caiu, perdido. eu acho que teve, deve ter tido algum problema ali, com a conexão, Nicolas, de qualquer forma, o, 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 gravado, e você vai poder conferir depois desse pedacinho, é, a gente faz a clima, é, a gente faz a clima, foi, é, uma, uma pergunta aqui do Alcino, da nossa empresa incubada, Homebook, da, é, Roberto, é, hoje nós estamos vivendo o que se chama de novo normal, enquanto não tem a vacina, com a chegada da vacina, aquelas empresas que serão mais resilientes, serão aquelas que estarão prontas para o take away, ou seja, ter espaços físicos para atender os clientes presencialmente? O Lucas, perdão, deu umas cortadas, por favor, repita a pergunta, desculpa. Repito sim, né, ele disse que hoje nós estamos vivendo um novo normal, né, enquanto não tem a vacina, ok? Com a chegada da vacina, as empresas que serão mais resilientes, serão aquelas que estarão prontas para o take away, ou seja, aquelas que terão espaços físicos, para atender os clientes presencialmente? Você concorda e poderia discutir um pouco sobre isso? Ah, sim. Olha, pessoal, parabéns pela pergunta, vamos, a gente fala da questão negocial, mas vamos ali para a cadeia de valor, mesmo cadeia de suprimentos, né, e é isso, né, porque você imagina, vindo a vacina, as empresas que estiverem prontas para absorver essa demanda, que vai ser simplesmente exponencial gigantesca, com toda essa estrutura adequada para distribuição, ou com toda essa estrutura adequada para poder atender o público que virá buscar a vacina, vai sair na frente. Isso dá um super case, porque eu não vejo, hoje, esse mercado preparado, agora, nós, Brasil, de uma forma estruturada, pronto para receber essas vacinas e distribuir. Você entendeu, pessoal? Seja ela no modo privado, ou em modo de governo, vão se formar gargalos imensos com isso, então talvez esteja aí uma oportunidade de bom negócio, de negócio, para já estar preparado, claro que as empresas já estão se estruturando, já estão se preparando, para poder fazer essa condição de distribuição física, inclusive Brasil todo, né, e é muito interessante a pergunta dele, porque eu, na turma de MBA de cadeia de suprimentos, eu pus exatamente um trabalho, né, para a turma, realmente voltado a isso, né, como que seria, como será essa distribuição, não só de vacina, mas de outros insumos também necessários ao combate à COVID-19, né, eu coloquei umas situações que ele tinha que montar um projeto relacionado a como trabalhar essa cadeia de valor para poder fazer essa distribuição. Então, as empresas que estiverem preparadas, sim, vão sair à frente, vão estar aí bem mais conversando com esse público e vão ter esse ganho, esse share de mercado, né. Claro que isso vem muito relacionado a governo, mas governo muito terceiriza suas operações, claro, então está aí uma oportunidade para os investidores. Eu imagino que foi essa a pergunta, tem que estar, é um produto importante agora, tem vários roteirizadores, qual é a, os startups, roteirizadores, Brasil, faixa etária, para onde com mais urgência, como aplicar, olha, tem um mar de oportunidades aí de negócio. Bom, ok, professor, muito obrigado, o pessoal está agradecendo aqui no chat, também quero agradecer o público que acompanhou o webinar, é um tema interessantíssimo, eu quero agora passar a palavra para a gerente do Parque Incentivo Tecnológico da Incubadora de Empresas de Base Tecnológica São Vicanto, a doutora Mariana Zanata. Ok. Mariana, o pessoal está interrompido, se você puder abrir. Ok. Foi. Obrigado, pessoal. Oi, bom dia. Mais uma vez, então, agradecer, Roberto, sua participação, por compartilhar essa experiência aqui tão rica, eu já assisti a sua palestra todas as vezes e é sempre um prazer. O Mariana já vai fazer, o Mariano já está PHD nesse aí, não é, Mariana? Pois é, mas agora eu preciso botar muito em prática, porque a gente ouve, ouve, mas é só a prática ali que faz com que a gente de fato exerça com excelência, mas enfim, e toda vez tem sempre algo a aprender aqui, então, mais uma vez, agradeço, peço desculpas por qualquer contratempo no início, mas acho que não houve prejuízo aqui, e muito obrigada mesmo, espero que todos tenham aproveitado e a gente fica em contato para próximas oportunidades. Estou à disposição, Mariana, obrigado a oportunidade, é sempre um prazer fazer, passar alguma experiência para essa turma, essa juventude aí, até jovens como eu também, em vez de empreendedores, startups, sabe, pessoal, o Brasil está precisando disso, só um último toque, as oportunidades na parte farmacêutica, na parte de saúde, as oportunidades na parte do agronegócio, são gigantescas, que movimentam todo esse país, então, Mariana, estou à disposição para a gente falar de outros assuntos também, conta comigo, e de novo a gente. Está ótimo, muito obrigada, então, e bom dia aí a todos. Obrigada. Obrigado, Mariana, obrigado a todos. Tchau, tchau.